Vamos que vamos, chegando pra Ceará e Vitória, Copa do Nordeste, quartas e finais pra vocês, vale uma, a vaga é na semifinal, lá vem o time do Vitória, já descendo aqui pela direita com o Fabrício, Fabrício não quer saber, o Vitória vem pra cima do Ceará nesse exato momento, Ceará segura, bola com o Ricardinho, Ricardinho já virou o jogo, o jogo é laicado, já começou a mil por hora, Leandro Carvalho, vamos que vamos, cruzamento pra ninguém ficar com o Ronaldo. Fala gente, estamos chegando com mais um vídeo, Zé do Radinho, deixa o like, se inscreve no canal, uma pequena simulação pra ver aqui se tem alguma coisa a ver com o resultado de amanhã ou de hoje, que já é hoje pra você que tá assistindo hoje, é, vai assistir aqui no canal Zé do Radinho, a narração insana com o placar espetaculoso, valeu, deixa o like, se inscreve no canal e dê o teu palpite, quem ganha, Ceará ou Vitória, qual é o resultado pra você? Olha o Vitória, chegando o chute ali na moda do Richard, vamos que vamos de simulação, lembrando ó, que eu só tô narrando, não estou jogando, coloquei as duas máquinas pra jogar ali num lendário, nível lendário pra não ter negócio, porque se eu jogar é covardia né, se eu jogar é covardia, lá vem o time do Vitória, bola pra Leandro Ceará, opa Leandro Ceará nem tá no Vitória mais, mas tá valendo, Leandro Ceará tá ali queimando velho ó, Samuel Xavier, vai descendo pela direita, o time do Ceará, recua, segura Leandro Carvalho, Olha o time do Ceará descendo aqui, pela direita, a bola fica com quem? Edicardo recupera, Juninho com ela, olha o time do Vitória saindo, tocou ali na frente pra ninguém, agora recuperou, olha o Leão da Barra, num contra-ataque, bola pra Andrinho, se juntar, agora saiu do goleiro, Andrinho bateu! Gol! Gol do Vitória! Pra Delírio da torcida, Andrinho na velocidade, levou, segurou, chutou pra fazer o gol, Vitória tem um, Ceará tem zero, zero do Radinho dois, Mas, cara, eu vou aqui falar uma coisa, como eu gostei dessa jogada do Vitória, o torcedor baiano nesse momento tá comemorando muito, porque é um jogo difícil contra o Ceará, o Vitória que veio de uma rodada do campeonato baiano péssima, ridícula, Veio de um jogo contra o Botafogo da Paraíba, onde ficou a desejar, e hoje o Vitória começa vencendo o Ceará, mas calma que vem o time do Ceará, bola pra Samuel Xavier, já tocou na direita, Leão do Carvalho, vai pra tal cruzamento, chega por ali Juninho, joga pra longe! Joga a bola pro Mato, que é a final de campeonato, é isso aí, olha a bola, fica ali com quem, Ceará recupera, Fabrício aqui na direita, cruzamento pra ninguém, chegando o Vitória, atira pra longe, olha chegando agora o Vitória, olha o Leão da Barra, contra-ataque, Fabrício, já virou, recuou, num passe pra Juninho, Juninho vira o jogo, lá na direita, Matheus Rocha vai tentar chegar, quase leva, quase leva o melhor Matheus Rocha, Juninho do Ceará, Valdo, vem tocando o Ceará nesse exato momento, o Vitória pressiona, a marcação ali, deu certo, olha a batida, vai buscar aí, Zé do Rádio 2, como tá jogando o Leão da Barra, cara, e como tá jogando, e o Pivete hoje surpreendeu, o Pivete surpreendeu, ele colocou o time todo no ofensivo, e vem dando o resultado até agora, agora a zaga precisa segurar aqui atrás, pra que esse esquema tático vai dar certo, valeu Zé do Rádio 2, Lá vem Matheus Rocha, a bola pra quem entende, olha o Leão, tocou pra Wesley, Wesley pra, novamente pra ele, segurou, tentou, enfiada de bola, não conseguiu, recuperou, olha, chegou o Vitória, a bola pra Matheus Rocha, pra fazer o segundo, vai bater, Richard salvou, Richard pra salvar o Ceará, 1x0 pro Vitória, 36 minutos, é, ô Zé do Rádio 2, não sei nem o que falar, eu tô amando o jogo, e você? Cara, é sempre bom ver o time baiano brilhar, e o Vitória hoje tá jogando muito, é, o futebol que a gente sempre pediu que o Rubinho Negro e o Baiano jogassem, hoje tá dando certo, o esquema tático, que montou aí o Pivete, tá dando certo, valeu, pelas palavras, Zé do Rádio 2, aí, entendido de futebol, e não é pouco não, vamos que vamos, segurou o time do Ceará, Felipe, Felipe Silva, virou pra João Carlos, João Carlos, devolver pra Fabinho, Fabinho segura ali, no setor ofensivo do Ceará, vai tudo pro ataque nesse finalzinho de primeiro tempo, 43, o técnico Pivete, Bruno Pivete, fica ali desesperado pra já acabar o jogo, 45, será que vai dar alguma crescita, se fosse você, você daria, ó, não, o jogo não teve falta, o jogo foi bem corrido, pra mim eu terminava o jogo na hora certa, valeu pelas palavras, 45, já pode acabar o primeiro tempo, o Juizão, ele olhou pro coronômetro, enquanto isso o Ceará vem chegando, bola pra Leandro Carvalho, virou novamente, chega a zaga do Vitória, recupera dali, Andrinho já sai tocando, quando apita o árbitro no final do primeiro tempo, vamos pro segundo tempo, Zé do Rádio 2. É, eu quero primeiro dizer que o Vitória jogou muito, viu, o Vitória jogou muito, no primeiro tempo, vamos ver se no segundo tempo, volta do mesmo jeito, se o Bruno Pivete vai mexer, ou o Ceará também vai dar uma mexida aí no time, pra voltar melhor. Valeu, Zé do Rádio 2, lá vem o time do Vitória, bola com o Rodrigo Leandro Villela, já entrou agora no segundo tempo, o Vitória com algumas mudanças, bola pra Matheus Rocha, vai tentar por ali, já toca errado, João Lucas, recupera, vai tentando sair no contra-ataque, a bola fica ali no campo defensivo, o Ceará, olha que passe no contra-ataque, bola pra Felipe Silva, vai pintar o cruzamento, todo mundo dentro da área, a bola, o Ceará chegando, bateu, é gol, 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 do Cearasa do Rádio 2. Cara, agora o time do Vitória cochilou, como vem feito nos últimos jogos, sempre cochilando no segundo tempo, cochilou, o Ceará, a primeira chegada no segundo tempo, conseguiu empatar o jogo, isso não é nada bom pro time do Vitória, e o Pivete tem que ficar ligado, porque o Pivete parece que não é muito doido não, o Pivete tem que ser doido. Valeu, lá vem o time do Vitória, não desistiu, bola com o João Lucas, recuperou, já toca no meio, o Ricardinho virou, João Lucas voltou novamente pra ele, chega por ali o João Lucas, recupera, Luiz Otávio, olha o Vitória tentando, Andrigo, conseguiu tomar o time do Vitória, agora recuou um pouco, tocou errado, o Vitória agora o Ceará recupera, Juninho com ela, já virou pra Fabinho, Fabinho segura, prende um pouco, João Lucas, tá de boa, olha chegando o time do Ceará, bola pra Felipe, vem descendo o time do Ceará, recupera o time do Vitória ali com o Jefferson, mas o Roger chega por ali, travou, fica com o Jefferson, tira essa bola dali, Andrigo, toca pra Ramon, Ramon segura pra Rodrigo Andrade, o Vitória vai tocando ali, envolvendo o setor de meio campo, tocou certo, tocou errado, deu sorte, Leandro Villera, tocou pra Fabrício, o Fabrício dá o passo errado nesse exato momento, recupera o time do Ceará, Samuel Xavier, a bola tá com ele ali, no setor direito, setor lateral ali, o menino, que agora se atrapalha, o Juiz marcou a falta, eu não vi falta nesse lance, é do Radinho 2, cara, eu não vi falta, o Juiz tá perdido no jogo, esse Juiz tá perdido no jogo, pelo que eu tô vendo, ele tá marcando, parece que tá pitando outro jogo, assistindo um jogo diferente, valeu Zé do Radinho, obrigado pelas suas palavras, que lá vem o time do Ceará, bola pra Juninho, Juninho ali pra Leandro Carvalho, o Ceará chegando, Juninho novamente, olha o cegando o Ceará, olha o vovô, olha o cruzamento pra quem chega por ali, Fabrício diz aqui não, voltou pra Samuel Xavier, Samuel Xavier com a bola, tocou no meio pra Juninho, Juninho virou pra Leandro Carvalho, olha o cruzamento, vem chegando o time do Ceará, tem que ter cuidado, cruzou pra quem, dedalha sozinho, olha o Ceará, sai gol, e o gol do Ceará, falhou a zaga do Vitória, o Ceará chega ao segundo gol, e vira, vira pra cima do Leão da Barra, Zé do Radinho 2, só você pra me salvar na hora dessa nos comentários. O que não dá pra entender é que o Bruno Pivete tá se conformando, ele não mexe no time, ele fica assistindo o time do Ceará jogar, e o time do Vitória nesse momento fica assistindo o Ceará atacando, isso não pode acontecer. Calma aí, calma aí que lá vem o Vitória, o Ceará recupera, 2x1, o placar até o momento, vira, vira, Zé do Radinho, mas o Vitória é valente, o Vitória é guerreiro, olha o Leão, vai rugir pra cima do Ceará, vai rugir pra cima do Vovô, e o Vovô vai ter que sair correndo, vai ter que sair correndo, olha a bola pra quem, Matheus Rocha, cruzou ali o Vitória, sobrou pra quem, chegando ainda, salvo o goleiro Richard, salvou o Ceará agora nesse momento, o Leão da Barra acordou, o Vitória acordou, e aí vai buscar o goleiro Richard, e que defesa fantástica nesse exato momento, nesse momento de jogo, Juninho na cobrança, todo mundo do Vitória lá dentro da área, olha o cruzamento pra quem, quem é que sobe, ninguém, recupera, recupera o time do Ceará, joga pra longe, lateral pro Vitória, Vitória vai tentando nesse exato momento, empatar o jogo novamente, agora o empate, o Vitória corre atrás do empate, recuperou, azar com o Ceará, deixou de graça ali pra quem, vai chegar, olha o cabeceio, vai buscar o Richard, parecia que não ia ter perigo essa bola, mas o ataque do Vitória chegou, e o cabeceio fraquinho, 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 mas ela faz o efeito, e o goleiro adiantado teve que se esforçar pra tirar, Fabrício no cruzamento, olha o Vitória, cruzou, pra quem, quem é que sobe, e, gol, do Vitória, sozinho, pra subir, pra cabecear, pra fazer a festa da torcida, o Vitória acordou, e que cabeceio fantástico, tirando totalmente do goleiro, não dando pra ninguém, o Vitória agora faz o segundo, Vitória 2, Ceará também 2, ou Ceará 2, Vitória 2, e aí, você já deixa o teu palpite, qual será o resultado desse jogo na vida real, lá vem o time do Ceará, tocando, aqui no centro de meio campo, 80 minutos, Juninho com ela, se atrapalhou, olha o Vitória, Nixon entrou agora, Matheus Rocha, pediu, a bola não foi pra ele, volta pro Leão de Vilela, ele segura, Matheus Rocha, já virou pra quem, descendo o time do Vitória com o Jefferson, Jefferson segura, Matheus Rocha com ela, vem tocando o time do Vitória, olha o Ceará, abriu todo ali, olha a saga chegando, o Richard fica com ela, 85 minutos, estamos chegando no final, e o placar é 2 para o Ceará, 2 para o Vitória, alô você, não é inscrito no canal do Zé do Radinho? Ah não, não acredito nisso, já se inscreve, ative o sininho, valeu? Vamos que vamos, 90 minutos chegando por ali, o Vitória vai segurando, bola pra Leandro, Leandro segurou, voltou pra Nixon, Nixon volta pra Juninho, recua a bola do time do Vitória, o placar parece que é bom, nesse momento do time do Vitória, eu não sei o dedo, Adinho? Cara, pelo que vem apretando os dois times, acho que é um resultado justo, esse empate de 2 a 2, valeu aí, mas o Vitória não desistiu, Juninho com ela, volta um pouco, bola pra Ramon, no momento que apita o árbitro, final de jogo, aqui no FIFA, deu, Ceará 2, Vitória 2, e você aí, deixa o teu like, comenta, qual será o resultado desse jogão, valeu? Tamo junto, Zé do Radinho, fui!